Música Muito bom Janine, o plano meu de retorno estará para começar Mas espere, não vai esperar a vovó Ronalda A vovó Ronalda está ocupada no momento Tudo bem, mas então, o que pretenderá fazer Mestre Dragones? Como eu disse pra você, convocarei alguém do mundo real Para achar um portal nesse mundo Fazendo com que eu possa escapar e reaparecer Mas por que precisa ser alguém do mundo real? Porque de acordo com o lagre posto no portal Ele só pode ser quebrado por uma pessoa do mundo real Quem pós foi aquele maldito do Orkin? Quem é esse? Orkin é um lobro antigo Ele é o responsável por ajudar Meilor em me derrotar Ele é o pai daquela bruxa que tirou ele de mim Ah sim, a Joana Isso mesmo Mas como saber a quem chamar? Afinal, lá no mundo real, são 7 bilhões de pessoas Sim, infelizmente esse é um grande problema Eu iria convocar um soldado, mas infelizmente não daria Pois quando eu convocar, a pessoa não aparecerá aqui Ela aparecerá em algum lugar Mas seria um soldado? Há grandes chances de não ser Então, pode ser até uma mulher Claro que sim Mas mestre, se você tentar convocar alguém, o Neilor não vai perceber? Claro que vai O Neilor infelizmente pode perceber, pois ele está com o sexto sentido das bruxas E a Mariane também pode perceber? A Mariane não, pois não foi ela que me pôs aqui Se ela tivesse me posto, aí sim Claro, mas foi ela quem quase me matou Então ela me conhece Obviamente, e por isso, acho bom você fazer uma visitinha escolar Enquanto você faz essa visita, eu farei a magia de convocação Como estou aqui, ela será demorada e longa Enquanto você, se dirigirá à escola da Mariane, e descubra tudo sobre ela Mas tem que ser hoje Claro, porque quer que seja amanhã A pessoa que convoquei surgirá nessas terras hoje É que hoje, eu marquei pra falar com o diretor da minha filha A reunião Olha Janine, tá certo que somos maus Mas pelo menos eu tenho honra nessa cara Vá falar com o cara pelo bem da sua filha Agora mesmo, pois já estou atrasada, com licença Bem então, agora começarei a magia de convocação Pensando claro como a Mariane poderá ser derrotada Dando fim a mais uma bruxa Muito bem Mariane, Ginger e Laurene Vocês estão prontas pra conversar com a Janine? Claro colega, com certeza diretor Não poderia ser a mãe do Eduardo Mas por que você quer a mãe dele? É um longo papo que preciso bater com ela Mas Ginger, isso não importa agora Pois a Janine está buscando informações de você sobre a Amanda Claro, por isso existem essas conversas Certo Mariane, mas cuidado Você não anda muito legal ultimamente Mas eu estou ótima diretor Como suspeita que estou mal? Eu vi algo que você fez Que eu mesmo não podia acreditar O que você viu? Eu te flagrei chorando ontem O que? É, eu também vi E ninguém brigou com você nesse dia E o Eduardo nem dar trabalho deu E olha que eu pensava o seguinte Que personagens sintetizados não choravam Está bem, eu falo É que ontem aconteceu algo terrível nesse dia Exatamente há 3 anos atrás O que foi que aconteceu? Fizeram 3 anos que eu fui forçada a terminar Forçada a terminar a faculdade? Forçada a terminar o namoro Puxa Mariane, que chato Nossa que horrível Mas que motivo mais idiota? O que? Pra que chorar por uma coisa dessa? E justamente no seu serviço Porque você não chora por motivos mais importantes Diretor, por favor Respeite meus sentimentos Como posso respeitar? Se você sabe que você está aqui pra trabalhar E não está aqui pra chorar E depois que você é sintetizada Você pra começar nem deveria chorar Mas ela chora sim Senão não haveria chorando ontem Embora isso seja realmente um milagre pra você É impossível alguém chorar aqui? E que motivos de choro mais importantes se refere? Você tem que chorar por dar aula ao Eduardo Como também teria que chorar muito Se pegasse a Camila quando ela foi malvada Ainda mais você teria que chorar Se perdesse seu emprego A Camila foi malvada? Foi sim Mas isso não vem ao caso agora Mas diretor, por favor Me perdoe Eu chorei porque me recordei dos 10 anos mais lindos da minha vida 10 anos de quê? 10 anos que eu passei com o Mariano Quem é esse Mariano? Ele é por acaso seu irmão? Não O babaca foi meu namorado Ele era bem parecido comigo Mas ele tem saúde e é isso que importa? O que foi que você disse? Desculpa Só estava brincando Mas eu não entendo Se ele te amou por tanto tempo Por que a ANTA terminaria? Bem, vou contar a vocês Tudo começou naquele gelado 23 de maio Ah Mariano, que bom te ver de novo amor Lamento não poder dizer o mesmo O que quer dizer? Olha Mariane, precisamos conversar Mas sobre o quê? Olha Mariane, eu sei que você me ama Mas o problema é que eu quero acabar tudo Mas acabar com o quê? Acabar com o nosso namoro O quê? É isso mesmo que você ouviu Seu tolo, você só pode estar de brincadeira Nunca falei tão sério Acontece que eu investi 10 anos nessa relação Mas mulher, relação não é ação na poupança Muito menos caderneta da bolsa de valores Sim, claro E você acha que pode terminar numa boa? Bem, na verdade eu não queria Fala logo seu safado Você tem outra não? Na verdade não Mariane Eu simplesmente não quero te enganar Então escute bem Se quiser terminar tudo Termine então Me desculpe Mariane Mas faço isso pelo bem de nós dois E pare de pensar em mim Você é jovem ainda Tem muito o que aprender Você só faz isso por você E nem em mim você pensa Penso sim Penso que você merece ser Cala essa boca Mariane E suma daqui Afinal Se terminou comigo Deve se retirar da minha casa agora Suma Está bem Adeus E esse foi todo o rolo Aqui tocante Apesar da perda de tempo Gostei do discurso do seu ex-namorado Diretor Assim você está me deprimindo Desculpa Ai Foi sem querer querendo Mas mesmo assim Isso não é motivo Pois você é uma bela moça Não pode ficar chorando à toa Por motivos bobos Você tem que viver a sua vida Você tem que trabalhar O diretor tem razão Você precisa ficar calma Você sabe que um dia encontrará alguém Olha Ginger Desculpa ser chata Mas não quero falar mais nesse assunto Isso ai Se voltar a bater na mesma tecla Sobre esse assunto Seria obrigado a te tirar daqui Mas por que? Porque você tem coisas mais importantes pra fazer Como dar as suas aulas O diretor tem razão Mariane Esqueça essa data Até porque estamos em julho Nada disso Hoje é 24 de maio Caramba tem razão Me confundi com o mundo real E vejam só quem está vindo É a mãe da Amanda Janine Bom dia a todos Puxa Mariane Mas o que foi agora? Nada diretor Eu estou bem Um pouco espantada Mas bem Eu sou a Janine A mãe da Amanda Eu sou o diretor E essas são professoras da sua filha Eu sou a Ginger Professora de história Eu sou a Lauren Professora de biologia Eu sou a Mariane Professora de geografia Mas não me contento em vê-la O que te deu Mariane? Desculpa diretor É que com tantas mães Tinha que vir justo essa mulher E qual é o problema? O que tem você contra ela? Nada Ela sabe É alguma coisa ruim relacionada a Amanda? Não é Então converse normalmente como qualquer outra pessoa Sim diretor Hein Janine Essas são três das professoras da Amanda É um prazer conhecer vocês duas Ginger e Lauren Mas será que não sabe contar? Eu disse três E você esqueceu a Mariane Ah desculpa diretor Sabe que eu nem havia notado ela Já imaginava mesmo Bem agora vamos parar de doideiras e começar o papo Bem Janine Gostaríamos de dizer que sua filha está ótima Ela tem feito as lições que a gente passa Como também tem resistido as gracinhas do Eduardo Eu sei É que acontece que o Eduardo é meio danado Meio danado? Completamente Ele namora a minha sobrinha Camila A Camila A Camila também é uma excelente aluna Hoje ela é sim Mas você precisava ver uns anos atrás Como a Camila foi Já não tem necessidade A Micaela já me mostrou Isso quase fez eu expulsar a Camila Mas sim A Amanda é bastante inteligente Ela sempre participa das aulas Ela consegue responder todas as perguntas Além disso Ela sabe desenhar muito bem Ela puxou o pai nisso Mas sim Ficamos muito felizes Que você tenha matriculado a sua filha aqui E fico triste que a mãe tenha que ser você Como disse? Mariane O que deu em você? Nada diretor Eu estou ótima Espero que não seja aquele negócio Senão você pode dar adeus a seu empreguinho Não é aquilo lá É outra coisa Assim espero Bem diretor E como a Amanda tem se portado no intervalo? A Amanda é bastante educada Como falou o Nildo Quem é esse? Nildo é o inspetor responsável pela escola Ele é o mais antigo daqui Ele trabalha há mais de 5 anos na escola E ele é um dos melhores inspetores que essa escola já teve Ele é um excelente profissa Ele sempre nos socorre nas horas mais difíceis É ele quem retira o Eduardo da sala E é ele quem traz os alunos bagunceiros pra mim Que bacana Depois vou agradecê-lo por tomar conta direitinho da minha filha Sim, deseja saber mais alguma coisa sobre a escola? Bem sim, eu gostaria Diretor, com licença Eu preciso me retirar Pois vou ao Dr. WC Está bem Pode se dirigir lá Vixe diretor Que coincidência Eu também estou apertada O banheiro de vocês é único Não Ele tem vários compartimentos Pode ir em um deles Obrigada Com licença É melhor eu avisar o Neylor e a Joana urgente Então você está aí O quê? O que ia fazer com esse telefone? O que acha que ia fazer? Largue isso É hora de você me ouvir Não estou interessada em ouvir uma lacaia como você Eu acho que sim Sua bruxa de uma figa Como ousa me chamar assim? É você que é uma caçadora de uma figa Mentira Eu sou uma excelente caçadora Bobagem Você ainda é uma lacaia do dragones Não ponha meu mestre no meio Como você ainda tem coragem de chamar aquilo de mestre? Se eu pudesse usar meus poderes aqui Você ia ver quem é a mestra Então por que não usa? É você covarde Não uso porque não quero me expor Claro Você é covarde mesmo Aqui é uma escola Não quero perder meu emprego aqui Pois aqui tem pessoas com preconceito contra as bruxas Ora, você já tem a mim pra se preocupar Sua tola Você e dragones agora são o de menos Ainda mais que dragones está preso E não vai mais vir aqui Não entendo por que você ainda insiste em caçar bruxas Porque vocês são uma espécie asquerosa Vocês nunca deveriam ter existido E dragones vai voltar pra acabar com vocês Ah, mas de que jeito? Se melhor conseguiu prendi-lo muito bem Ele convocará alguém do mundo real pra ajudar O que? Isso mesmo que você ouviu E esse alguém te pegará de jeito E abrirá um portal pra dragones sair Ah, mas isso não vai dar Esse ser não sabe onde o portal se localiza Mas eu irei junto E procurarei com ele E nós acharemos Larga a mão de ser boba Você não conseguirá nada Saiba que eu vou impedir Isso é o que nós vamos ver Mas o que está acontecendo aqui? Ah, que surpresa, Lore Sobre o que estavam falando? Ah, estávamos conversando sobre a minha filhinha Isso aí Mas no banheiro É que eu estava apertada E eu mais ainda Ah sim Tudo bem então O diretor está aguardando Com licença Toda Ela já foi? Sim, ela saiu Pois escute bem Eu só não te aniquilei aquela vez Por causa da sua família Mas se caso dragones voltar Não terei nem dó e nem piedade de você Você será devidamente morta Pois você é que pensa Pois eu quem vou acabar destruindo você Isso é o que nós veremos Mas Fernanda Por que temos que ir jantar na casa dos seus pais? Porque meu pai quer te rever Mas seu pai não vai muito com a minha cara Mas pai O que você tem contra o avô, Neylor? Ele não percebe que eu e sua mãe somos casados Bem Camila É que seu avô trata seu pai Como seu pai trata o Eduardo Vixe Maria pai Agora você dançou Pois é E ele dançou bonito E ele precisa aprender que somos casados Mas ele sabe disso Não precisa aprender O caso é que ele ainda me considera a bonequinha dele Mas ele não enche o saco do marido da sua irmã Alison Não será porque ela está em Rale? Independente disso Eu perguntei já ao marido dela E ele me disse que o Neylor nunca falou nada pra ele Então, deve ser também porque eu sou a mais velha das trigêmeas Mas está bem Mas insisto que ele deve aprender que somos casados Acalme-se Felipe Ele não vai te encher Ele gosta muito de você Isso é o que nós veremos Aí está você safado Fernanda O que você dizia mesmo? Pai, por favor Não seja assim com o Felipe É verdade querido O Felipe é um homem muito bom pro Fernanda Oi vô, tudo bem com você? Sineta, eu bolei água especial pra você E posso saber o que? Querido, espere Antes de você presentear a Camila Meus pais vêm vindo chegando ali A vostre padre, Joana Seu pai precisa aprender que somos casados Ele sabe disso querido Já vi que isso é de família Sim filha Meu vô trata meu pai igual meu pai trata seu pai E assim como seu pai trata o Eduardo Pois é, é uma corrente O caso é, que como sou a mais velha das minhas dez irmãs Ele trata eu e a Poliana como se fôssemos bonecas Boa noite pessoal Aí está você seu safado Joana Acalme-se querido Ele só estava brincando Essa afirmação me fez rir Cale-se Felipe Opa desculpa Camila, como é bom te rever novamente Eu digo o mesmo bisavô Arquim Que alegria em rever você E também é bom rever minha netinha Eu vou indo muito bem vovô E você filha? Sabe pai Eu fiz um jantar muito delicioso para vocês hoje Incrível isso Como assim mãe? Geralmente nesse tipo de jantar Você sempre me chama E hoje não precisou É que o Nelor comprou um manual para mim Sim senhora É assim ela aprendeu a cocinar a comida Ainda bem Porque senão ela queimava tudo Pai por favor Assim me faz passar vergonha Desculpa filha E bem Já que todos estão aqui Vamos jantar Esperem um momentinho Mariane Professora Mariane De onde você veio? Da porta horas E o que você está fazendo aqui? E o que vocês três estão fazendo aqui? Vocês três quem? Você e seus pais Camila É que nós viemos jantar na casa dos meus pais hoje Mas justo hoje? Mas qual é o problema? Você nem faz parte da família É que eu preciso dizer algo Mas não posso com vocês aqui Ora Mas a Fernanda sabe que ela é filha de uma bruxa E eu sei que a família da Fernanda é de bruxas E você não saiu caçando? Como assim caçando? Eu pesquisei o prontuário da Camila e da Amanda E descobri que você é irmão daquela coisa horrenda Se refere a Janine A quem mais poderia ser? A Janine? Sim Neylor A Janine Aquela que quase aniquilou Mas espere Então está querendo dizer que Janine voltou? Exatamente Mas isso é ruim Se o Janine voltou Quer dizer então que aquele dragão quer voltar? Essa não O Dragones está voltando Mas isso é impossível Eu derrotei ele Como ele pode voltar aqui? Diz ela que Dragones convocará o humano Eu posso notar isso Ela está chamando alguém Sabia que perceberia Esperem um pouco aí Que negócio é esse de dragão? E que doideira é essa toda? É verdade Eu também quero saber do que se trata E o que a tia Janine tem a ver com isso? Sim O que minha irmã tem a ver com isso? Como tu tem coragem de chamar aquela porcaria de tia? E tu Felipe Como pode chamar-la de irmã? Mas vou Fique calmo Só queremos saber Tudo bem Eu vou explicar É o seguinte Há muito tempo atrás Existia uma entidade maligna chamada Lúcios E ele tinha um exército Coso objetivo era caçar bruxas Mas um dia Ele foi derrotado por uma bruxa muito poderosa Porém Um de seus melhores membros O dragão Dragones Foi o sucessor dele nessa organização E ele espalhou o caos e o terror no mundo das bruxas Caçando todas a torto e a direito Porém O exército dele também foi aniquilado por outras bruxas Restando-o somente L Mas ele não parou por aí Ele tentou construir um exército Recrutando pessoas que não gostavam de bruxas E também pessoas que valorizavam a honra Mas que odiavam bruxas E aí eu entro Mas vô Você odiava bruxas? Não Eu não odiava bruxas Mas pai A minha mãe disse que você foi caçador Verdade Eu fui caçador de bruxas Sim Mas a recrutação dele foi forçada E ele era um belo jovem Quando o dragões decidiu recrutá-lo Mas decidiu fazer isso destruindo sua família E o iludindo dizendo que as culpadas foram as bruxas E assim ele se tornou o melhor caçador do dragões Pois o ódio pelas bruxas dele foi alto Eu matei centene de bruxas Como disse? Ah esqueci Seu vô é italiano Por isso fala com sotaque italiano Ah sim Bem como eu dizia Ele foi seguindo até conhecer a Joana Que naquela época era má também Mas ela não fazia parte do dragões Porque ela é uma bruxa Sim Mas se recorda que eu e a Poliana Fazíamos grande maldades por aí? Não me recordo tanto Mas eu soube pela vovó Sim Eu conheci seu pai e logo nos apaixonamos Mas como pode isso? Se um era contra o outro? Foi algo que até hoje não sei explicar É uma inocida Mas sim Então foi uma oportunidade que decidi aproveitar E eu também Eu revelei a Joana Que foi a Poliana que sumiu com o ursinho dela E não foram as pessoas E isso a tornou boa Sim Poliana me disse que as pessoas roubaram um ursinho Ursinho que tinha grande valor sentimental para mim Mas mãe Você se tornou má só por causa de um ursinho? O ursinho era muito especial para mim Eu até hoje queria saber o que a Poliana faz com ele Mas sim Após eu revelar isso Joana se tornou boa E como ela se apaixonou pelo Nelor Ela tentou convencê-lo que as bruxas eram boas Mas não sem antes derrotar a Poliana pela primeira vez Ei pessoal A comida está pronta Ei Quem é você? Camila Não reconhece sua tia avó Diana Ah Uma das filhas da bisavó Amália Tia Diana Quanto tempo eu não te via É verdade Estou morando na Antártida há um tempinho Para quem não conhece Essa é a Diana Minha terceira filha Ela é uma euquiona Ou seja Uma mulher de gelo Sim Eu vim chamá-los para comer Enquanto vim a ouvir o que falavam E acho que está na parte da história onde eu entro Sim Diana Eu lembro Foi você quem se recrutou automaticamente no exército do Dragonish Isso aí Eu entrei lá A pedido da minha mãe Para saber como o Dragonish recrutou o Neylor E descobre que Dragonish destruiu a família dele E mentiu dizendo que foram as bruxas Sim E após obtermos essa informação Eu levei ao Neylor em uma dimensão Onde pude mostrar o que Dragonish fez para ele E assim Neylor se decepciona muito por isso E decide partir para cima dele Assim eu dei uma arma especial ao Neylor Que permitiu derrotá-lo E prendi-lo numa dimensão Onde ele jamais sairia O problema é que foi criado um espelho Mas um espelho no qual Só alguém do mundo real pode quebrá-lo E esse espelho atualmente Está em algum lugar daqui Neylor levou o espelho para casa Mas decidiu vender para o avô do Felipe Pois ele era colecionador de relíquias antigas Pai, por que você fez essa burrada? Não foi burrada O espelho não pode ser quebrado por Nui E assim O avô do Felipe também vendeu o espelho Mas não sabemos para quem ele vendeu Agora me lembro Meu pai falou algo desse espelho Que tinha uma criatura lá dentro Mas eu não acreditei E nenhuma das minhas outras irmãs Mas a Janine sim Mas e depois pai? Depois vi a Janine Lendo o livro sobre essa criatura do espelho Eu achei isso muito estranho Mas eu preferi não dar nem bola E meu amigo Saiba que após isso Sua irmã se tornou caçadora de bruxas Mas por que ela faria isso? Porque ela tem preconceito contra as bruxas Então Foi por isso que ela estava chateada um outro dia Foi Mas foi porque eu quase aniquilei ela Só a salvei por causa da família dela Mas o que você fez foi errado Mas em parte não Porque veja Felipe Ela quem quis ser caçadora de bruxas Agora eu entendo porque ela sumia às vezes E sobre o espelho Eu ainda acho que isso foi uma burrada Relaxe mãe Tenho certeza que ninguém do mundo real Aparecerá aqui para quebrá-lo Mas sim Essa tal pessoa que Dragones chamou Pode já estar aqui Não percebo nada Ni ninguém é diferente Mas de qualquer jeito temos que tomar cuidado E bem Preciso ir Vou sair com a Lauren Tchau Eboques O que estou esperando aqui ainda Vamos comer Sim É verdade Estamos com muita fome E isso é tudo mestre Ah que legal Queres dizer então Que a Mariane dá aula justamente onde você foi? Sim Dragones De acordo com o que ela disse Ela dá aula de geografia Pro ensino médio E pra minha filhinha E também Percebi que ela andava meio pra baixo Ah A tola da Mariane E sempre sentimental Verdade Quando eu encontrei Batemos um papo sobre minha filha Mas depois eu briguei com ela E depois? Ela achou que você não fosse voltar Mas eu disse que estava errada E que uma pessoa do mundo real virá pra derrotá-la Mas isso é muito bom Assim ela aprende que eu voltarei Mas tem uma coisa que eu não entendi Por que ela está pra baixo quando a vi? Bem Se recorda daquele dia em que ela quase te aniquilou? Claro Momentos antes o namorado dela terminou a relação E isso a fez mais triste Como também Mais forte Por isso que ela quase te venceu Mas Dragones Então talvez Seja uma péssima ideia lutar com ela agora Talvez não A pessoa do mundo real já está aqui E ela vai distrair a Mariane Mas como sabe? Eu recebi uma informação da vovó Ronaldo Que a pessoa está deitada De onde a Mariane vai passar E a Mariane vai notar Ora Mas a pessoa está na rua? Claro que não Ela está na calçada É modo de falar mestre Sim Eu sei Agora aguarde Daqui a pouco a Mariane irá encontrá-la Só espero que aconteça mesmo E vai sim Aguarde A Mariane Por que demorou tanto? Eu já estava preocupada Desculpa Passei na casa de um amigo Fui falar com ele rapidinho Bem então vamos andando Puxa O que foi agora? Você está vendo o que eu estou vendo? Eu não estou vendo nada Olha para o chão Puxa Tem uma japa deitada aqui no chão Será que há uma medida? Larga a mão de ser besta Não vê que ela está com pijaminha e tudo E daí? Daí que deve ser uma sunâmbula Que deve ter vindo até aqui Grande coisa E você pretenderá acordá-la? Claro Ela não pode ficar aqui Dormindo feito uma boba Então quer dizer que devemos cancelar a saída? Devemos sim Bolas Me ajuda a carregá-la para minha casa Por que é na sua casa? Porque lá tem espaço para ela Pois moro só Então tá Se importa se eu também dormir na sua casa? Já sei Para ver como é essa japa né? Claro que sim Se me ajuda-la a carregar até lá Eu deixo sim Então vamos nessa Onde estou? E que lugar esquisito é esse? Você está na minha casa agora Mas como eu vim parar aqui? Eu lembro que estava com meus familiares Daí eu dormi e vim parar aqui Você não está sonhando agora? Está bem acordada? Puxa, que estranho Eu sou a Mariane E essa é minha amiga Loren E qual é seu nome, Lúcia? Me chamo Cintia Cintia Natasha Cintia Natalia Larga a mão Loren Ela disse Cintia Natasha A desculpa É que eu vejo em você uma coisa Que você vê nela Você não parece ser daqui Claro que ela é Senão não estaria aqui Eu na verdade sou do Brasil Puxa, o que foi Mariane? Moça, você precisa ficar comigo E somente comigo Está bem, eu fico Afinal, não conheço nada daqui mesmo Bem, me informe mais sobre você Como já disse antes Eu sou do Brasil Você faz o que lá nesse Brasil? Eu trabalho numa escola Eu dou aula de geografia lá Que coincidência Eu também dou aula de geografia numa escola Eu dou aula de biologia Eu dou aula pra quinta e sexta série Eu dou aula pros primeiros anos E minha sala preferida é o primeiro J E você suporta seus alunos? Claro, pois sou uma professora muito boa Ah, que legal Depois você tem como me ensinar? Ensino sim Afinal, será um prazer Ei Mariane Já está na hora de irmos pra escola Temos aula pra dar Ah, claro E você vem com a gente, Cintia Mas eu tenho que dar aula nesse lugar? Não Mas se quiser me ajudar a dar aula Eu ficaria grata Pois não ando muito boa nesses dias Ah, Mariane Não fique assim Bem, vou tentar E Cintia Mariana Você vai adorar nossa escola Me desculpe Mas é Natasha Ah, foi mal aí Olha Mariane Eu não deveria permitir isso Mas do jeito que você se encontra Eu vou deixar ela te ajudar Só que ela vai trabalhar de graça Nada disso Pois existe uma lei Que proíbe trabalho gratuito Está bem Pagarei a quantia necessária a essa moça Mas somente o que ela trabalhar Obrigada diretor E qual é seu nome, moça? Me chamo Cintia Cintia Natasha São dois Cintias no seu nome? Não, diretor Ela se chama Cintia Natasha Ah, sim E eu sou o diretor de TW E é um prazer conhecê-la Cintia na chata Me desculpe, diretor Mas é Natasha Desculpe a falha Mas me diz uma coisa Você também é professora de geografia? Claro que sou Beleza Só espero que você não seja igual a essa aí Mas a que se refere? Eu não quero outra professora com palhaçadas Você já fez muitas palhaçadas Já te disse que aqui é pra trabalhar Não pra chorar Mas você anda chorando? Sim E olha que personagens sintetizados não choram Bem Então dirijam a sala de vocês agora E Mariane Você tem aula pra dar Então não enrole e vá Certo diretor Perfeito A Mariane caiu direitinho nessa E como você pode saber isso? Porque eu percebi que essa pessoa já tá com a Mariane E ela foi justamente na escola com a Mariane Ah, puxa Que rápido isso E essa pessoa que vai me tirar daqui logo? Mas espere Essa pessoa não tem nome não? Tem nome sim Pela informação Se chama Cintia Natasha Gozado Eu jurava que era Natália Não Janine É Cintia Natasha Mas isso não importa agora Mas então O que essa moça vai fazer? No momento certo Ela cometerá um erro E fazendo isso Ela me tirará daqui Mas de que jeito? Quebrando um espelho da escola Bebeu Dragones? Não Pois é assim que deve ser Eu recebi altas informações da vovó Ronauda Como assim mestre o Dragones? A vovó Ronauda me informou Dizendo que o portal pra me libertar Se localiza onde a Mariane dá aula Justamente no espelho Lá na sala dos professores Ah, então quer dizer que Se essa pessoa quebrar o espelho já Você estará livre? Sim, eu estarei livre E o Nelor não poderá me impedir Mas como ele não impedirá? A espada que Orkin deu pra ele Na verdade era um feiticeiro disfarçado E quem é esse feiticeiro? Esse feiticeiro é Sinca Sinca foi um grande feiticeiro Ele viveu por dois milênios Protegendo as bruxas Mas foi condenado por matar um humano E quando ele matou esse humano? Na época em que Nelor me derrotou Um dos irmãos dele em Fantasma Alegou ter visto Sinca Junto com meus soldados Fazendo com que fosse condenado O problema é que esse cara nunca fez parte de nada Era somente um terreno meu parecido com ele E depois? Depois houve julgamento E ele foi condenado a viver Como animal pro resto da vida Por isso que ele não pode mais te deter? Exato A não ser que ele diga seu nome Se ele disser o nome Ele desse animal Se torna um animal roxo poderoso Capaz de me destruir Mas espere Se ele está preso em corpo de animal Ele pode ainda se tornar poderoso Sim Mas só por alguns instantes Então A gente não pode encontrá-lo Caso sim Melhor fugir Verdade Mas infelizmente Muitos dessa história Já tiveram contato com ele Até sua filha teve contato com ele Caramba E eu que nunca vi esse animal Mas pra nossa sorte Ele não sabe onde o espelho está Assim espero mestre Bem Enquanto isso Vamos continuar observando daqui as coisas Certo Dragones Boa tarde classe Professora acorda pra vida São 7 horas da manhã Caramba Mariane Você parece até um funcionário da escola onde eu trabalho Desculpa aí Foi um acidentezinho besta E professora Mariane Quem é essa bela moça Era aí bonita né É mesmo professora Quem é essa moça bonita Uau Se eu não tivesse namorada eu Cala essa boca Eduardo Pessoal Parem de dizer besteiras Eu vou apresentá-la Essa é a Cintia Natasha Ela está aqui pra me ajudar na aula Isso mesmo Eu sou uma professora também E vou ajudar a Mariane com vocês Mas eu jurava que fosse aluna Não Eduardo Ela não é uma aluna E pare já de graça Está bem Mariane Mariane é comum os alunos elogiarem os professores Sim Recebi muitos elogios deles quando entrei aqui Sim A professora Mariane entrou aqui há dois anos atrás E todos disseram que ela é bonita Assim como foram todas as nossas outras professoras Exceto a professora Lore Todo mundo elogiou Quem não disse nada foi só você E nem a Micaela Mas é que eu ainda não estudava aqui Então tá Certo classe Vamos agora com a aula Bem Mariane Se quiser posso fazer perguntas pra eles Então vamos ver Cintia Faça uma pergunta a eles Bem classe Qual é o segundo maior bioma brasileiro? Eu já fiz essa pergunta antes mulher Mas eu não Eu respondo Cintia Camila Pode falar Camila Mas meu segundo nome é Natasha O segundo maior bioma brasileiro É o Pantanal Não Camila Tá parecendo meus alunos da quinta série Ah desculpa Viu só Depois você fala que eu sou burra Camila Não lembra da aula passada Quando sua prima disse que o segundo maior bioma brasileiro é o Cerrado? Sim Agora eu lembro Mas que o Eduardo pensou que o segundo seria a Amazônia Por causa do desmatamento Exato Mas Camila Vê se não erra Desculpa professora É que a Cintia me atrapalhou Eu te atrapalhei? Sim É que eu nunca te vi aqui antes E te achei muito bonita Bonita eu? Mariane O que há com sua aluna? Bem Ela nunca foi assim estranha Acho que deve ser Porque é sua primeira vez aqui Mas a Camila tem razão Ela é bonita mesmo Sim Era E uma professora muito bonita né? É verdade sim Eduardo Você é o único que não pode falar isso Esqueceu que é meu Mas minha Camilinha O que há de mal ser gentil? Bem Eu não direi nada Porque você lembra minha professora japonesa Da minha outra escola É mesmo? Por quê? Ela ensinava mal? Sim Ela não sabia ensinar Já te disse que todo professor sabe ensinar? O aluno é que não sabe aprender Ah claro Então vá até essa outra escola E fale isso pra ela Vamos fazer silêncio aí Eu ainda não acabei a aula Desculpe professora E então Mariane Com que matéria vamos seguir? Bem Hoje vamos falar sobre a geopolítica do Japão Ah que bacana Se quiser eu ajudo Então vamos lá Esse aqui é o corredor principal Onde todo mundo passa Ah que bonito Até parece o corredor da escola onde eu trabalho E olha quem vem lá A Lauren Ah oi de novo Mariane Estou vendo que trouxe ela pra cá Ela vai me ajudar com as salas hoje Sim e eu adorei o primeiro Jota Lá todos os alunos me adoraram Claro não paravam de dizer que você estava bonita hoje Mas Mariane o que eles viam em mim? Eu tô tão feia Ah sim tia Eles só queriam ser gentis Olha quem vem ali O Nildo O Nildo vem aí Essa não Tô vendo elogios na área Lauren Por favor Cale-se Vou até sair de perto Pra não envergonhá-lo Volte aqui sua magricela Mas Mariane O que é com você? Nada nada Eu estou bem Não precisa se preocupar comigo Mariane bom dia Que surpresa te encontrar aqui Surpresa nada É nesse momento que tem uma janela Ah sim claro Você tem horário de todos os professores E sabe perfeitamente que tem uma janela Sim E quem é essa mulher? Essa aqui é a Cintia Natasha Ela é minha ajudante E Cintia Esse é o Nildo Inspetor da escola Prazer em conhecê-lo Nildo Sim claro Não sabia que você tinha uma ajudante É que ela entrou hoje Legal Você não tem nada pra me dizer? Ah claro Já ia me esquecendo Você está bonita hoje Mariane Obrigada Nildo Veio só pra isso não? Bem Também pra te dizer oi E eu Nildo Sou bonita? Sim Mas não tanto quanto a Mariane O que? É melhor eu ir Ah mas eu vou pegá-lo Mariane parece que você não gostou do elogio dele É uma longa história mas eu vou pegá-lo agora Ei Mariane como é que anda suas aulas com a Cintia? Ah diretor você por aqui? É eu por aqui estou aqui pra saber isso Os alunos são muito amáveis especialmente os do primeiro Jota Mas o primeiro Jota é a sala do Eduardo Como ele se comportou? Diz a anta ter ficado encantado com ela Ah mas eu não sou tão bonita assim Você ganhou o concurso Mariane Ah claro Mas não sou também uma princesinha Mas sim Fico feliz por ter conseguido dar a sua aula Obrigado diretor E aliás Posso te pedir uma coisa? Pode sim O que desejar Se vir humildo Fale pra ele ir até a sala dos professores Falarei sim Não se preocupe Obrigada Mas o que você quer com ele? Você saberá Dragomes Eu não devia agir agora Espere Janine A coisa vai acontecer naturalmente Mas Dragomes O que você vê agora? Está perto a hora dessa Cintia me ajudar Mas de que jeito? Mariane cobrará algo de alguém E essa Cintia Se zangará contra esse alguém E tentará bater nele E daí? Daí que ela vai acabar acertando tal espelho E esse espelho é o portal que te falei Ah sim E daí você estará livre Exatamente Janine E como sabe que isso vai rolar? Porque eu também posso ver um pouco o futuro E você viu se irá vencer o mestre? Não vi isso Pois só consegui ver essa parte Graças a essa Cintia Que está aqui nesse mundo Então cuidado mestre Porque me pede cuidado Se eu vou vencer essa bruxa E todas as outras bruxas Mas nunca se sabe que surpresas tem lá Tenha paciência Que em questão de minutos estaremos lá Então, assim espero Oi Mariane O diretor me disse Que você quer falar comigo Eu realmente quero Sobre o que deseja falar? Sobre o que que você vê em mim? Como assim? Já se foram mais de dois meses E nesses dois meses Você me elogia Mariane Mas é por pura questão de educação Não é mesmo? Sabe por quê? Por que então? Eu nunca vi você elogiando a Lauren Mas a Lauren é bonita Ela é bonita sim Todas as professoras são bonitas Inclusive essa A Cintia é baratuxa É baratacha? Opa Digo Ela taxa Opa desculpa Bom É que acontece que eu não sou fã de elogiar a Lauren E a Ginger? Ela é muito humana pro meu gosto Claro Eu já estou começando a entender tudo Seu idiota Ei Por que me xinga se eu nem te conheço? Mas eu conheço essa conversa Ah Notei que você já entendeu onde eu quero chegar Isso aí Você nunca elogiou as outras professoras além de mim E nem elogiou essa aqui Mas Mariane É que acontece que eu não sei o que dizer Fala logo de uma vez Confesse que você não está me respeitando Ué Mas eu não te ofendi Você não está respeitando meus sentimentos Você não está respeitando meu coração E você não está respeitando a minha vida Mas olha só que idiota É muito rude fazer isso com uma mulher Não respeita lá em nada Você pode até ser processado Mas eu Confesse logo que o que você viu em mim É o que eu estou pensando Confesse logo que viu nela Ou eu vou aí arrebentar a sua cara Mas você vai me bater Chega Fale logo Mas eu não tenho nada pra dizer Chega Fale logo Já chega Agora eu vou arrebentar você Minha nossa Você quebrou o espelho da escola E ele fugiu Mas ele vai ver só Ah que legal Mariane Você estava fazendo mais uma das suas palhaçadas Mas eu não estava fazendo palhaçada alguma Estava cobrando do Nildo Sim Pois ele não estava respeitando ela Só que Mariane Você quebrou o espelho Isso significa o fim do seu empreguinho O que? Isso mesmo O espelho não pertencia somente à escola Era algo que eu comprei pra enfeitar a sala dos professores E aí você vem e decide quebrar Achando que vai bater no Nildo Mas não foi ela quem quebrou o espelho Quem quebrou fui eu Mas por que? Porque eu não suportei esse cara Ele tinha que dizer o que viu nela Ele é um covarde Eu ia bater nele Mas não vi o espelho e acabei quebrando Mas tudo bem Cintia A culpa não foi sua Foi toda minha Mas espere aí A moldura do espelho está brilhando Puxa O que foi agora Mariane? As bruxas estão condenadas Que negócio é esse de bruxas? Acabo de perceber Que isso não é um espelho O que quer dizer com isso? Esse espelho é na verdade um portal Um portal que prendia um caçador de bruxas E essa não Eu quebrei o espelho Sim Você acabou de condenar as bruxas Agora eu me lembrei de algo Que me vendeu o espelho Foi o vó do pai da Camila Ele me disse que tem uma criatura má lá dentro Mas ela só ia sair se alguém do mundo leal quebrasse ele Eu sou do mundo real E por acidente quebrei o espelho Eu nunca pensei que fosse verdade Eu vi pra caramba no dia Mas agora consigo ver que estava enganado Pois eu vejo a criatura vindo aí Essa não É ele quem está voltando Eu finalmente estou livre Eu estou morta Minha nossa É um dragão de verdade Caramba Um dragão aqui na minha escola Isso mesmo Eu sou Dragones O grande caçador de bruxas Estou livre graças a Cintia Viu? Sou Mariane Meu mestre está livre E ele vai destruir vocês Mas como ele sabe meu nome Não seja boba Fui eu quem te trouxe pra cá Como também Eu previ que você ia quebrar esse espelho Mas eu não queria fazer isso Não queria te trazer aqui Só queria bater num cara Mas instintivamente o fez E sou muito grato por você Mas não entendo Como eu consegui te trazer Você é do mundo real Não é de mentira E somente as pessoas do mundo real Podem quebrar esse espelho E trazer Dragones de volta Sim E isso acabou se cumprindo Agora as bruxas estão perdidas E mestre Posso destruir a bruxa Mariane Espere Você não é a mãe da Amanda Sim Mas também sou uma caçadora de bruxas E essa loira guarda é uma bruxa Mariane Isso é verdade? Sim Eu sou uma bruxa E eu quase aniquilei a Janine Agora eu entendi Por que vocês estavam se estranhando Tem razão cara Elas tiveram suas desavenças Mas Janine vai dar um fim Nisso agora Então eu vou acabar com ela Ela é toda sua Janine E o que você vai fazer comigo? E comigo? Nada horas Vocês não são bruxas E Cynthia Eu tenho que te agradecer por isso Vamos lá Mariane Você não é uma bruxa Então salve a gente dessa Não posso diretor Ele é forte demais pra mim Lá vem você com suas falhaçadas É o nosso mundo que está em jogo Eu só posso lutar contra a Janine Mas Dragones é muito forte Cale-se Mariane Agora você sofrerá nas minhas mãos Você que pensa Eu ainda tenho forças pra te aniquilar Mas se alguém quebrar mais alguma coisa Vocês vão pagar Meu mestre irá restaurar sua escola Deixe ele só aniquilar as bruxas primeiro Isso mesmo Pois eu agora Vou destruir todas as outras bruxas Mas por que você quer tanto destruir as bruxas? Cynthia, compreenda uma coisa Bruxas são os seres mais asquerosos do universo Elas fazem grandes maldades por aí Nunca leu os livros Eu sei que as bruxas são más Mas a Mariane me pareceu boa Mas fofinha As bruxas podem enganar os outros E acabar se aproveitando das situações dos outros E fazendo mágica para destruir as pessoas Essas são as maldades que elas fazem Cynthia, não acredite nele Cale-se Mariane Eu não sei em quem acreditar Trago a resposta Acredito nas bruxas A Dragonis Pensou que não ia morir A melhor Que bom que caiu em minha armadilha Você será destruído também E eu também irei destruir a bruxa Após aniquilar a Mariane Poi está enganado Mas como souberam que eu estava aqui? Nós estávamos aqui perto Quando Nelor percebeu que Dragonis espacou E viemos correndo para cá Sim, e nós trouxemos uma surpresinha para ele Ah que tolice é essa? Vocês não podem me vencer aqui E a mim muito menos Eu destruírei todas as bruxas E vocês não vão me derrotar Mas eu posso deter-te Não pode Você não tem aquela espada Nelor Que na verdade era o Sinca disfarçado Você tem razão Nelor pode não possuir a espada especial Mas eu tenho o próprio Sinca A duvido Aquele Panaka está como um animal por aí Vocês nunca irão encontrá-lo Mas sabe É sempre bom ter um grande cãozinho por perto O que quer insinuar? Bem Então está na hora dele aparecer Olá Dragonis Ah que tolice Então você é um cachorro E agora um cachorro roxo Sim Mas eu vou derrotar você Como vai fazer isso? Seus poderes duram pouco Eu acabarei vencendo Sim Mas existe uma coisa que você não sabe O que? Quando estou perto de gente do mundo real Meus poderes duram por mais tempo Como assim que eu não entendi? Eu só posso ser apto pra lutar Quando tem pessoas reais por perto E a moça japonesa ali é real Ela tem que me dar forças pra lutar contra você Mas eu Eu sou só uma pessoa comum Sim Mas sem você agora Eu não poderia vencê-lo Ah que interessante Então se é luta que você quer É luta que você vai ter então Então caia dentro E o que vai usar contra mim? Sua velha magia desclassificada Não Existe um jeito bem mais fácil Qual é esse jeito? A roupa de um e quatro sabaneiros Onde estou? O que aconteceu? Querida Que bom que você acordou Adriano Onde estou? Em casa horas Você desmaiou na escola hoje E me chamaram pra ir te buscar Querido E como estava a escola? Estava normal Como sempre Mas onde eu estava? A sala dos professores estava boa querida Por que essa preocupação? Nada querido Nada A sua mãe está fazendo chá pra você lá embaixo Ah que legal Adriano Depois eu vou lá tomar Beleza Prontinho O Dragones foi derrotado Pois sou um belo cãozinho Obrigado querido Sinca Melhor não ficar falando meu nome Pois sou um belo cãozinho Só não entendo uma coisa Por que você não se apresentou ainda pra Camila? É que a Camila ainda não está pronta pra saber quem eu sou Pois por enquanto Sou um belo cãozinho Mas não se preocupe Um dia você voltará a ser um humano Espero que esse dia chegue logo Pois sou um belo cãozinho Obrigada por nos salvar Sinca Não há de que Mas agradeça a Bruxa Amália Afinal de contas Sou um belo cãozinho Sim Pois eu vi que você aprendeu bem minha palavra mágica E com isso Acabou salvando o dia Isso é verdade E acabou prendendo o Dragones de volta No lugar de onde ele não deveria ter saído A palavra foi bastante efetiva Pois sou um belo cãozinho E bem Pelo menos as bruxas estão seguras de novo Então eu vou indo nessa Pois sou um belo cãozinho Mas e quanto a tal Sintia Nikita? É Natasha Opa desculpa Foi sem querer querendo Bom Me desculpem por vir estragar a terra de vocês Mas a culpa não foi sua Dragones te convocou por acidente Mas pelo menos agora Você está segura Mas eu gostaria de saber Que lugar é esse? São as aventuras da Camila Quem é essa Camila? Não se lembra de uma aluna parecida comigo na sala? Ela é a Camila? Sim E ela é neta da Joana e do Neylor E bisneta da Amália Ah puxa Que legal Prazer em conhecê-los E ela é filha do Felipe e da Fernanda Esses eu não conheci Mas garanto que um dia você conhece Essa série foi criada pelo amigo Rafa Quem é esse? Rafa é o dono do estúdio Palmiro Froninha Criador de muitas coisas Além disso ele também trabalha em escola Na escola onde trabalho Eu conheço um Rafa Mas não sei se é esse É ele mesmo Ele quem criou as aventuras da Camila Ele também criou esse episódio E te pôs aqui Mas nem sei a razão Pode deixar que eu o obrigarei a dizer Cuidado Você pode deixá-lo com medo Não se preocupe Eu tenho o meu jeito Então está certo Se quiser Cintia Posso levar-te volta ao mundo real Usando minha mágica Claro por favor Eu estou precisando voltar pra lá Então beleza Adeus Mariane Adeus Cintia Natasha Bem então Vou a minha palavra mágica Parampagui Caramba Que história doida Pois é E eu estou sem entender nada até agora Comum das histórias do Rafa Nem deem bola Mas não se preocupem Pelo menos Dragones foi derrotado E eu por enquanto não volta Puxa Agora eu sei a quem meu pai serviu Um dragão muito feio Ah Fernanda O dragão não é tão feio assim É feio porque ele caçava as bruxas Ah claro Isso é verdade Mas sim Como podemos saber Se esse dragão Não vai voltar Ele está devidamente preso E agora está sem poderes Mas tem algo que me preocupa O que te preocupa Felipe? Minha irmã Janine Ela é mesmo serva desse dragão Ela pode ter algum contato com ele Então É bom estarmos atentos com ela Caso alguém perceber algo Avisa Joana e ao Neilor Nós avisaremos sim Mas pai A tia Janine não sabe Que a gente sabe Então Manteremos segredo E não falaremos nada pra ela Sim Pois ela não poderá saber Que sabemos o que ela é Beleza Então esse assunto morre aqui Então é isso aí Vamos nessa que já está tarde Vamos sim Tchau 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 Eu vou voltar E não precisarei de gente real Pois descobri que tem um artefato especial Capaz de destruir as bruxas E eu e a Janine vamos em busca dele E nós venceremos de uma vez por todas Não perca o próximo episódio Onde eu irei triunfar E as bruxas irão morrer Até o próximo episódio E as bruxas irão morrer E as bruxas irão morrer E as bruxas irão morrer E as bruxas irão morrer